Até, vocês estavam dizendo desses mercados mais digitalizados, vocês investirem, uma pergunta básica assim, você investiria em alguma coisa que nos próximos três anos vai crescer 40%? Aparentemente sim. Baita negócio, né? A estimativa do e-commerce no Brasil de 22 a 25 é de crescer 42%. Então assim, dica para quem ainda não está no e-commerce. Abre o olho. Sim. Porque o bicho vai pegar. E aí você está falando, você falou que teve essa visão muito em Londres, dessa visão de mercado e você conseguiu ter uma experiência do que pode estar à frente e o que iria chegar no Brasil, o que é natural a gente no mercado de desenvolvimento acabar acompanhando a onda do que vem lá de fora. E na Espanha, como é que foi? Na Espanha foi mais recente. Então ali eu já peguei uma linha de pensamento, mas da personalização. Então ali era o International Marketing, que eu estudei lá em Barcelona, e eles foram muito nessa linha. Até tem uma loja lá que chama Desigual. Eles seguem nessa linha de fazer poucas peças. é uma linha de roupas e acessórios. Acho que tem nos Estados Unidos também, não é? Tem? Acho que sim. É. Não sei se tem, mas acho que sim. Eles têm essa linha de posicionamento bem interessante, porque eles fazem poucas peças para que você não corra o risco de sair na rua e encontrar alguém com a mesma camiseta que você, ou a moça vai no casamento e encontra a outra com o mesmo vestido. Então, na Europa, nessa questão do International Marketing que eu estudei ali, a gente estava vendo justamente essa questão de como conseguir se diferenciar sendo o mais personalizado possível para o cliente. Essa foi a linha desenvolvida nesse curso de Barcelona. E aí também, aqui no Brasil, a gente chega nessa tendência, tanto de serviços quanto de produtos. Então, a camisa do Corinthians, por que você compra na loja do Corinthians, do Palmeiras, e não compra numa loja do varejo? Porque só na loja oficial você consegue colocar o seu nome e o número com a fonte específica do patrocinador. Então, personaliza e ganha ali, além de rentabilizar o produto, fideliza você naquela loja. Então, essa questão da personalização que é bem interessante. É, e te conhecer, detalhes, que eu acho que são muito legais. Sei lá, às vezes, não só isso, mas você comprar chuteira, poder escrever seu nome, poder brincar com essas coisas, para mim, acho que fazem toda a diferença. E para o usuário, lá na ponta, bacana. Mas legal, a gente entender essas visões e eu acho que na live a gente tenta fazer muito isso através dos eventos. Então, em todos os eventos para as escolas que a gente atua, a gente tenta trazer essas visões de mercado para conectar conosco e fazer esse update gigante de informações aqui.